Os professores, as pessoas que treinam fora do Brasil, as pessoas que treinam fora do Brasil, galera, elas têm uma dificuldade um pouco maior, não de jogar capoeira, não de jogar capoeira, porque jogar capoeira é mais forte, movimento do corpo, mas elas têm uma dificuldade enorme de entender a capoeira. A gente também teve, eu ainda tenho, o capoeira é um universo gigante, são tantas coisas, e se para a gente, que pertence à nossa cultura é difícil, quanto mais para esses caras aí que estão tentando, a gente tem que entender isso, a gente tem que realmente entender que para mim, para você, para você se adaptar aqui, é uma coisa muito difícil. A gente tem 15 anos e eu ainda não entendo, mas é uma cultura, uma cultura estrangeira que você consegue balançar, sabe? Essa capoeira não é uma cultura totalmente nova, tão enraizada.